Chuva, frio e muita neblina é o que temos na previsão do tempo desta terça-feira, isso mesmo. Hoje a mínima, gente, por aqui foi de 15. 15 graus aqui em Três Lagoas e a máxima não passa dos 20 graus. Eita, tempinho gostoso para comer aquela sopinha, não é mesmo? Comer aquele, tomar aquele chocolate quente com os amigos, com a família. Hum, que delícia. Bora saber como que está o tempo aqui em Três Lagoas lá fora? Ó, neblina, chuva, eu falei para vocês, né? Frio, porque o Três Lagoense não é acostumado com frio. E olha esse tempo fechado aqui no centro de Três Lagoas. Venta um pouquinho, né? Quando está calor a gente não vê uma árvore balançando. Mas no frio, olha só, gente, venta aqui em Três Lagoas, neblina e muito frio. Como eu falei para vocês, hoje a temperatura não passa dos 20 graus. E olha, gente, amanhã será um dos dias mais gelados, né? A máxima por aqui não passa dos 17 graus, exatamente. Também temos chuva, neblina, né? E muito frio. Inclusive, olha só, atenção, motoristas. Essa neblina está muito perigosa, viu? Então, você que está aí no trânsito, né? Fica atento, porque a estrada está molhada, o asfalto está molhado, a neblina, querendo ou não, atrapalha um pouquinho. Então, fique atento. Vamos saber, então, como que fica a temperatura para amanhã. Começando aqui em Três Lagoas, olha, mínima de 13 graus, máxima de 17 graus, chuva aqui para Três Lagoas. Brasilândia, então, a mínima será de 13 graus, máxima de 16 graus, chuva também em Brasilândia. Água clara, gente, a mínima por lá é 12 graus e a máxima 15 graus. Vamos saber, então, a parecida do tabuado, mínima de 15, máxima de 19. Paranaíba, a cidade mais quente, viu? 15 é a mínima, máxima 21 graus. Inocência, mínima de 13 graus e máxima de 18 graus.